Música Mano, você é meu sangue É mais que um amigo Me dizia coisas Que até hoje eu sigo E sempre será Um pedaço de mim Mãe, andar a seu lado Me deixa orgulhoso Agradeço a Deus É maravilhoso Eu sempre sonhei Uma imagem assim Mãe, eu me lembro Do nosso pequeno universo O primeiro acorde O primeiro verso Parei pra pensar Hoje nunca mais Juntos nós somos a voz De uma linda canção Que o amor será do fundo do meu coração Nossa missão é cantar Que é a alegria Mano, você é a letra Eu sou a melodia Mano, você sempre foi Mais que um companheiro Nas horas difíceis É tão verdadeiro E me dá a certeza Que no fim Vou vencer Certo Todas as dificuldades Muralhas barreiras Você sempre diz Que depois da poeira Um lindo horizonte Vai aparecer Mando as suas palavras Digo a você lá no fundo do meu coração. Nossa missão é cantar, levar alegria. Mando você é a letra, eu sou a melodia. Mando você é a letra, eu sou a melodia. Mando você é a letra, eu sou a melodia. Mando você é a letra, eu sou a melodia.